O primeiro pilar é a expressão corporal. Então, contato visual, gesto, variação de voz e fala, postura, movimento quando falar no palco. O segundo pilar é o desenvolvimento do raciocínio. Saber começar, saber desenvolver o assunto com gatilhos mentais, com analogias, também com pequenas experiências, casos que você viveu e que ilustra a teoria que você está apresentando. E saber concluir também, evitar o famoso, era isso que eu tinha para falar. Não faça isso, termine com uma reflexão, um pedido de ação. E por fim, a inteligência emocional, saber lidar com as emoções, antes e durante uma apresentação. Eliminar os pensamentos negativos e fortalecer os positivos. Visualizar você acertando. E conversa interna motivacional.